Era um garoto que como eu Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas, sim Cantava Help and Ticket to Ride Com Lady Jane on Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones Mandado foi ao Vietnã Brigar com o Vietnã Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra no Vietnã Cabelos longos não usa mais Nem toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones No peito, no peito, no coração Não há mais duas medalhas Sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal